Ai, Pimp, qual que é a runa do chaco? Thunderlord, Impacto Arrepentino, Globo Ocular, Caça Incansável. Ai, Pimp, e a segunda página? Foco Absoluto, Tempestade Crescente. Ai, Pimp, salve, Pimp, ano que vem, top 1? Sim, boa tarde, sim, top 1. Cara, essa conta, ela tem um bug, que ela sempre começa com a câmera presa. Eu não sei porquê, eu tenho que destravar. Tá bem, tia tá bem, mãe tá bem, pai tá bem, vó tá bem, cachorro tá bem, vizinho tá bem, Espadeiro tá bem, família tá bem, namorada tá bem, namorado tá bem, time tá bem, streamer tá bem, tá bem. Pimp, Pimp e Yoda estão brigados. Yoda deu uma bonezada no Pimp e o Pimp devolveu com uma narigada. Ai, não se fala mais. É por isso que eu gosto de Chaco de Thunderlord Ignite. Ai, eu não jogo pra me divertir, eu jogo pra deixar os caras putos. Eu vou conversar com a minha psicóloga essa semana pra ela falar, eu tenho jogado bastante, só que o meu prazer tá em fazer a desgraça dos outros. Será que eu sou normal? Eu vou tomar algum remédio no psiquiatra, porque eu não jogo pra... Ah, ah, tá jogando não. Mano, eu jogo pra deixar os caras putos. Isso não é normal. É normal isso? Meu prazer tá em, mano, deixar os caras putos, não em... Ai, tô aqui jogando no meu PC Gamer, no meu Setup Gamer, League of Legends. Vem, pra mim é muito mais prazeroso por o cara ficar puto, mano. Que tá chorar no banho. Porra de diversão, mano. A diversão é causar o caos, velho. Não tô farpando ninguém, rapaziada. É que o meu... Eu me diverto de uma forma diferente, tá ligado? O melhor disso tudo é que eu sou streamer e youtuber ao mesmo tempo. Quer dizer, então eu sou duas vezes pior, porque além de causar discórdia, eu ainda gravo e posto o portinho. Passo pra frente. Olha o da Eva esse cara aqui. Morre, cara. Mano, eu mato o cara, velho. Queima! Queima! Ai! Ai, tomou o Pelé, hein? Sai aqui, sai, velho. Fazia uma greva do Berserker. Mano, se o Zed ficasse invisível e fosse Jumbo, eu jogaria de Chaco em Zed. Pimpi, ensina a joga de Chaco menor que 3 bolil. Pô, eu fiz um tutorial lá no YouTube, cachorro. Jogar não tem segredo, não. É só matar e fazer o objetivo. Aí, ó. Nossa, o cara foi solado. Essa Irelha aí vai ficar forte esse game, hein? Toma um curto item que reduz o IDR com crítico. Ah, até curto, mas é um item muito caro. Cadê, amigão? Vem, frecha mesmo. Tomando o Knock Jungle? Mano, pô. Knock Jungle full letalidade. O foda é que eles tiraram o CDR da Yomu, né, velho? Aí deu uma zaralhada. Soltou já, tá ótimo. Ué. Olha essa, é que sai jogando o League of Legends. Ó o Yasu, TP. Chegou a Cavalaria, hein? Caramba, chegou bem. É o da Leste. Bate na torre ali, amigão. Armou bem na torre. Pior que não caiu a torre por um pouquinho, mas tá bom. Eu sou do tipo do cara que se acha um champion que dá de alguma forma dano com hit básico, eu meto full attack speed e nautilus mesmo. Sabe, você é o tipo de cara que tá no prata, né, amigão? Porra. Cada herói tem a build que dá mais dano, né, parceiro? Mas se você se diverte com essa build aí no bronze, tudo bem, não vou te julgar. Eu fui, hein, turma do pagode. Até pato. Ó, Dragon 20, já vamos de objet... Objectives. Onde caiu aquela caixa ali pra ela ver que eu não tô de brincadeira. Bom, ela morreu agora igual um pão e ela vai morrer de novo pra ela prender. Eu vou dar uma lição de vida nela no League of Legends. Ela morreu agora igual um pão, tá ligado? Ela deve tá como? Triste. Só que aí, ela tá contra o Pim Pimenta, mas ela não sabe disso. Ou seja, ela vai ficar muito mais triste do que isso Ah, tem uma vaca aqui, mano O que é uma vaca aqui, velho? Vem, Caicinha, vamos ficar triste Você vai ficar triste Olha, a vaca Essa vaca já foi do mal Porf Mano, o pior de tudo é que eu combei na velocidade de uma tartaruga, velho E a vaca ficou parada ali no mato, olhando Eu achei que eu ia daikar nela, velho, trolei Acho que eu vou ficar aqui e matar ela de novo É, pior que ela viu a maldade ali antes Não, ela vai pensar, não, ele deve ter saído daqui, não é possível Certeza Mano, ela já vai, mano, ela já tá com isso na cabeça Tipo, o Chaco não tá aqui, não é possível O cara tá parado na torre, na moral, velho Ai, o cara tá em choque, velho Ela tá assim com mim, parado, velho Embaixo da torre Esse game aqui já era Ah, na moral, só vou dar B com a minha Yohu, velho Jogava de Chaco antes do Riorto dos Assassinos Com a mudança que teve perdi o hype É, mas agora eu tenho uns itens da hora, amigão Só dá, né? Mano, o season que vem eu vou fazer uma conta só de Chaco, velho Até o Challenger Eu vou ver quanto de 1H eu vou pegar, velho Ultra Hard O que eu acho da Chivana D? Eu gosto de Chivana D, AP, Tank, Support, AD Carry Eu não gosto de Chivana Pra mim é um boneco que eu podia deletar Lead Open Não tô com pressa Quero que você sofra Humano Sem pressa também Você acha que o Chaco voltou a ficar bom? Ah, tá maneiro, tô gostando A parada é que Chaco é um assassino, velho Chega um ponto de jogo que se você tá com os itens certos Você dá IK Por conta disso sim, tá ligado? Antigamente o Chaco, ele não dava IK E se qualquer cara, carry, sei lá Um AD Carry, fizesse um item tanque Ficava impossível Season passada, Chaco não dava IK em EZ Nessa daqui dá EZ era pra ser tipo um AD Carry difícil de matar Por conta da mobilidade dele Só que ele era difícil Impossível de matar Porque a build dele era tanque E o Chaco não dava dano Nessa season não dá pra dar dano, né, velho? Porque eu tenho os itens de letalidade Eu tenho essa garra Que é um item do caralho Eu tenho a passiva Que dá mais letalidade Quer dizer, os itens estão mais favoráveis Pra um assassino Pro build fazer o papel dele O Chaco não é um boneco, tipo Roubado Ele é um assassino Por exemplo Com essa build que eu faço aqui Eu dou IK Dou IK Mas é aquele negócio Eu mato um E morro Eu não consigo Die IK E matar 10 caras De uma vez Eu mato um por vez No meu CD Tá ligado? Então, tipo Não é roubado Se eu entro numa teamfight No meio de 5 Eu mato um e morro Não acho que o boneco Seja roubado Mas pelo menos agora Comigo podendo jogar Dignite E Thunderlord Eu consigo assassinar E as matchups na jungle Ficam mais favoráveis pra mim Porque o early game Fica mais forte Levando em conta A invy da Dractar Pra assassinar e ser vivo Não é mais favorável Pô, o invy da Dractar É o meme do creme, velho Um segundo e meio É invisível pro Chaco Depois que ele mata Não é nada, velho Eu acho que o único item Que essa Dractar Tipo, realmente vale a pena É, sei lá Pro Kha'Zix Que aí ele consegue Combar a invisibilidade dele Mais vezes com a ult dele Mas de resto Eu acho meio meme Esse um segundo e meio E a passiva mítica da garra É bem melhor, velho Você ganha 5 de letalidade Por item A Dractar você ganha a CDR Passa um adição, guys E seguiu o vídeo aqui Já voltamos O áudio falhou É... Caster no meio da... No meio da teamfight O áudio sumia Campainha tocando Barulho de prato Teve interfone tocando Barulho de prato Barulho de prato